Vou mostrar quem foi na Guarda de Polícia do Norte da Xaba. Algum minuto passado, em torno de 2 horas e meia tarde, nossos colegas espíritas Andrade a recobrar sua liberdade depois de quase 48 horas de detenção. A primeira palavra é o homem recolhido. Eu estou contento. Foi no primeiro dia uma pista com uma inocente. Uma inocente 100%. Não está acusando-me de acortar a Rádio de Polícia. Não está acusando-me de apagar a Polícia por favor. Nunca me apaga a Polícia por favor. Eu tenho 30 anos de trabalho aqui em Aruba. Nunca me apaga e nunca me apaga. Eu não tenho apaga e não me apaga nenhuma renda. Eu tenho suficiente renda para dar a minha informação sem que eu me apaga a informação. Me avisa, Lange e Jorge. Porque no primeiro momento, eu estou aqui. Mas não. Não está colocando-me para a prisão. Não está vindo com 7 perguntas de uma boa. Eu não vou contestar nada. Porque eu não vou contestar nada. A única coisa que eu te avisa. Não tem acusação contra mim de apagar a Rádio de Polícia. Eu não apaga. Não está acusando-me de apagar a Polícia por informação. Eu não apaga a Polícia. Ninguém. Uma informação. Porque eu estou inocente. 100%. Mas eu me apaga. E eu explico-me. O que é que eu falo? Então eu falo, eu não vou fazer a perfeição também. Se eu quiser, porque se eu não acabe de um céu, eu vou dobrar e ganhar para ganhar a liberdade. Mas eu me apaga. E eu quero mais duro. E eu quero mais duro. Eu quero mais duro. no dia seguinte dia, vai para que ele não tenha razão e o que ele não tenha mais de forma o que vai para que ele seja uma verdade uma verdade forte que isso é que ele não tenha medo e ele não tenha gostado ele vai ganhar papel ele também tem que ele fazer ele também tem que roba de trombos ele também tem que ser uma pessoa o que ele não tenha gostado ele só sabe que ele não seja justo Horta minha liberdade. Isso é inocente. Horta minha liberdade. Isso é o papel. Isso mostra o povo. Isso é declaração. Isso não põe muita pressão. Isso é a gente que quer. Isso é a gente que ganha para outras pessoas inocentes também. Isso é a gente. Isso é a gente. Isso é a gente. Isso é o nome da fama. Isso é a gente. Minha raiva minha liberdade. Pessoal, posso só que o homem não horta e tampouco nunca de minha vida me paga um polícia para nenhuma classe de informação. Estou contento com a minha liberdade. É só aqui o sistema de justicia corrompido, putrid e sushi começando na Andin Becker. Isso é a minha cabeça. E se eu quiser seguir também para OM e instruir que o homem não horta que o homem não horta. Isso é a gente que não está correto. Mesmo que o homem, eu espero que o homem também vai ficar inocentemente. mas o homem não horta que o homem não horta. Mas o homem não. O homem não. Aqui também, tem quatro muraias. a minha vida mais forte e tem mais rabia para me contestar sem medo. Só para a citação. Lange de Jersey será gente inocente então, essa aqui está a confirmação que o nosso sistema de justicia está corrompido, putrid e sushi foi do começo de Andin Becker para OM e Lange de Jersey. Você quer que a minha família ganhe para ser a polícia. Nunca! Essa aí não vai passar. Eu não tenho a tracenação. Não tenho meu style. Eu não horta. E nunca paga nenhuma polícia para nenhuma informação. O ponto 4, não é como o que? Não é como o que? Lange de Jersey. Isso vai para Brian Fenn, isso vai para Robbie Trump e isso vai também para Jim Kelly. Você quer que o homem quer que esse encambio tem quatro muraias. depois vai doblar, vai papi e ganha para gente inocente. Essa aí não vai passar nunca. Sei com a mim. Essa aí é a minha voz de Andrade. Uma primeira acção aqui por Iwara de Polícia Chava. Acabem de cobrar sua liberdade. Como tal, meu momento não é aqui. E a Polícia também quer transmitir libera. Pois não tem nenhuma acção mais em meu momento não é aqui. Relacionar com a suposta rádio perdida. Que a Polícia está buscando. Lange de Jersey está buscando uma declaração. ir com ordo com o Ministro Andin Becker adunar. Dia 16 de maio. Não se confirmei. Mas pode não ver o meu Facebook. Dia E. Era de uma ordo no mando policial. A Comissão de Investigação. Dia 30 de maio. Ordo abanou o papel. E por meio de junho. A investigação. A Comissão. O Andin Becker pode vir com sua ordo. Su queijo. Tudo renda livre. E tem ainda não põe em rádio. E tem ainda lançar quem vir a dar uma rádio na mão de Polícia. Com igualdade de Polícia. O Meteo Patrick. O Scherbo.